Música Nas bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no café no vento O sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no café no vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Boa noite, Palminhas Boa noite pra todo mundo Em nome do nosso querido maestro Darlan E toda a equipe de músicos Aqui, essa bancada maravilhosa A gente tá aí, Borquestra Frevo Agora afinando o fole Com muito forró, com muita coisa boa pra vocês Sei que aí dentro ainda moro O meu pé nasceu de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Naiva passageira O dia que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Eu sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde O que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Abraço carioso a todo o pessoal aqui da Santa Tereza Alô, rua da Mangueira Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Do niac daipassa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Eu sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo Desejo pega do fogo Sem saber direito aonde O que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu vou dar uma pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um cadacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raja passageira Maniaque daipassa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Eu sei que errei Que sou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Lindo demais Lindo demais Secretaria de Cultura Turismo, lazer Esporte, juventude É isso aí Um abraço pra vocês É, Paudalho Prefeitura Municipal Prefeito Marcelo Gouveia E proporcionando pra vocês aí Domingo na Estação Que bom demais, né? Itaíba Orquestra Afinando Fole Roça o nó Catuca esse menino Oi Minha vida é andar por esse país Pra ver se o dia descanso feliz Tandas recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e capão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E a saudade no coração Laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue Laue, laue, laue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra um sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não Laue, laue Laue, 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 laue Laue, laue, laue Laue, 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 laue Sanfoninha Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Coeira e cavão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Alegria no coração E a saudade do gozagão Aoe, laue, 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 laue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá descei Mar e terra, o verão e o verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não A saudade do coração A saudade do bom zagão Ah, 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 ah A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a cinha da piscinho Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a cinha da piscinho Sabia, vem cá também Do que anda pelo mundo Do que vento já voou Do que falam os passarinhos Alivia minha dor Tem pena, Deus, sabia? Diz por favor, sabia? Me anda pelo mundo, sabia? Alivia minha dor, sabia? A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a cinha da piscinho Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a cinha da piscinho Sabia, vem cá também Do que canta pelo mundo Do que tanto já voou Sabia, sabe? Do que fala os passarinhos Alivia minha dor Tem pena de, por favor, o que anda pelo mundo, alivia minha dor Tem pena de, por favor, o que anda pelo mundo, alivia minha dor Tem pena de, por favor, o que anda pelo mundo, alivia minha dor Puxa dó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Puxa dó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém, eu quero a vida assim tão só Eu só quero um amor, que acade o meu sofrer Puxa dó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Puxa dó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém, eu quero a vida assim tão só Eu só quero um amor, que acade o meu sofrer Puxa dó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Puxa dó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Vamos embora Vamos embora, meu povo bonito de pau d'á Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade e dança sim é bom O cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai quem me dera a volta Os passos do meu chão Saudade assim faz o eia Amarga que nem de bom Mas ninguém pode dizer Que viveu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai quem me dera a volta Para os braços do meu chão Saudade assim faz o eia Amarga que nem de bom Mas ninguém pode dizer Que viveu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Machuca 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 Oh coisa bonita rapaz Que coisa boa né Chega chega pra dançar Ei Ei boi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, curisca e truão No brilho do raio, no cava, no baio, na escuridão Boa, caboiando, cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho, cansado, marcado, ferrado No seu coração E foi, foi, foi E foi, foi E foi, foi, foi E foi, foi Mugindo seu gado no pé do moril No grito de sorte, o apoio de morte Explode a boiada do seu coração E foi, foi O cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu E foi, e foi E foi, e foi O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, curisca e truão No brilho do raio, no cava, no baio, na escuridão Boa, caboiando, cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho, cansado, marcado, ferrado No seu coração E foi, e foi 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 Mugindo seu gado no pé do morão No grito de sorte, o apoio de morte Explode a boiada do seu coração A ponteira se abriu A ponteira se abriu O cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu E foi, e foi E foi, e foi E foi, e foi E foi, e foi Isso aí, borqueta, filha no dólar Segura aí, borqueta Sou vaqueiro, maldezinho Puxa a boia, meu destino Puxa o poder de menino Puxa a boia, diga, rosa e rosa Que ele se perdeu Valeu, pois Valeu, baqueta Vem com o povo brasileiro Valeu, pois Valeu, baqueta Vem com o povo brasileiro Valeu, pois Valeu, baqueta Vem com o povo brasileiro Valeu, pois Valeu, baqueta Vem com o povo brasileiro Vem com o povo brasileiro Contigo Minha maior alegria É festa de apartação E o meu pai Parecido Me segura pela mão Cachaça e mulher É bonita É a minha Infeição É Valeu, boi Valeu, baqueta Vem com o povo brasileiro Valeu, boaqueta Vem com o povo brasileiro Valeu, boaqueta Vem com o povo brasileiro Valeu, boaqueta Vem com o povo brasileiro Tchétりará Tchétiá Tchétiá Pra ver a guerra do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo, tombe ligeiro, quer que força no caixa Quem tiver boi, mandigueiro, traz aí que beijo Valeu boi, valeu baquete, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro É festa de apartação E a bomba de pare, isso me segura pela mão Cachaça e mulher bonita é minha perição Valeu boi, valeu baquete, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu baquete, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaquedo, que a luta vai queixar Já pra cima Meu sonhão, meu sonhão Esse orcaixo está aí Esse orcaixo está aí E quando a estrela brilha na cabeleira E o galope acorda na beira Vem de minha canção da goiabeira Prisado, amado, pra cheira Do comentar do forró Baiane com as cores da cauda do pavão Zanzipato, aregues e batucas E ligandinho do coração E tem a fé no azul que dá no frevo Que o azul dá alegria No cavalo, mambebe sem relevo No galope, Jolinda, pra Bahia E tem a fé no azul que dá no frevo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, mambebe sem relevo No galope, Jolinda, pra Bahia Quando estrela brilha na cabeleira E o galope acorda na beira Maram, vinte e vi a canção da goiabeira Vem, na brisa, voa, no mato, pra cheira Na coberta do forro, ao cor do baiano Nas flores da casa do pavão Zanzibato, aregue, serpato Fazendo a luzes de quente coração Tem a fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria Cavalo mantendo e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tem a fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria Cavalo mantendo e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Balanço gostoso Posso mais viver assim o teu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Me pilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou do feio da ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou do feio da ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim o teu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Me pilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou do feio da ilha Descansa meus olhos Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou do feio da ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou do feio da ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou do feio da ilha Sou do feio da ilha Descansa meus olhos Sou do feio da ilha Sossega minha boca Me enche de luz E tá aí o orquestra Afinando o fone Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar geral Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar E a cidade vem E a galera vai E eu disse vem E aqui só vai rolar Gente, diz de bem E passa pra você Pro lado bem E a gente vai ficar No corredor Eu quero mais pegar Na tua mão Sentir esse bater no coração E a gente vai ficar No corredor E o teu olhar É bruto só que me senteia Me desce aceso No mesmo A minha lua é cheia Paixonado Quero mais fazer você Curar Curar Vem, vem, vem Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar geral Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar E a cidade vem E a galera vem E a galera vai zoar E a galera vai zoar Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar geral E a cidade vem E a galera vem E vai E eu disse vem Aqui só vai rolar Gente, diz de bem E passa pra você Pro lado bem A gente vai ficar No corredor Eu quero te pegar Na tua mão Só que não se bater No coração Pra onde você for Eu também vou Vem, vem, vem Qualquer manhã O sol que me senteia Desce aceso no meu Benção na lua cheia Paixonado Quero mais fazer você Curar o pé E a galera vai zoar geral E a cidade vai tremer Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar geral Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar E a cidade vem E a galera vem E vai E vai Que soberão É Que covid Game Eita, salve a luz do carnaval Da manhã que a voz eu quero ver a pessoa Melo, maduro, sapo de jubá Já tô picado, tô olhado, tô Beijo, traboso e um pulcajá Pele, bacia, é carne de caju Sabe qual dos pescadores do sul Linda, morena, puta, de pescador E na calina, eu vou lhe desfrutar Linda, morena, puta, de pescador E na calina, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero pescador Ai, morena, tropicana, eu quero pescador Vagas dias, já que a gente Não é nada, o jovem vai de tabanca Onde eu quero pescador Melo, maduro, sapo de jubá Já tô picado, tô olhado, tô Beijo, traboso e um pulcajá Pele, bacia, é carne de caju Sabe qual dos pescadores do sul Linda, morena, puta, de pescador E na calina, eu vou lhe desfrutar Linda, morena, puta, de pescador E na calina, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero pescador Ai, morena, tropicana, eu quero pescador Segura a rosa Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver o vento, o vento, a basura na rua Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver o vento, o vento, a basura na rua Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiros, cadê bola de ouro Os passos em adoro Quero sentir É a briaguez do flebo Que entra na cadeira Depois o lucro e a cama na cama Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver o vento, a basura na rua Passando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver o vento, a basura na rua Eu quero ver o vento, a basura na rua Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiros, cadê bola de ouro Os passos em adoro Que louco a todos e somos Ah, quero sentir É a briaguez do flebo Que entra na cabeça Depois o lucro e a cama não quer Eu vou ver se a lua não é privilégio O foguete já tem Quero ver se o carnaval de rua Tomar umas e outras e cair no Que louco e vai bem em paz Quero ver se tem troça de escoa Deu punho, olhe e tal E minha cirola Mas se para mim é legal Passarei lá na lua Todo carnaval Mas se para mim é legal Passarei lá na lua Todo carnaval Eu vou esse ano pra lua Não é privilégio O foguete já tem E eu quero ver se o carnaval Tem rumo com os que gostam Tudo que vai bem Quero ver se tem troça de escoa Como em Olinda Que tem a serona Ou se tiver Para mim é legal Passarei lá na lua Todo carnaval Pois para mim já seria legal Passarei lá na lua Todo carnaval Levei o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar no carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem o homem da meia-noite Vem o ar a passear A fantasia é verde e branca Para brincar no carnaval Lá vem o carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca A fantasia é verde e branca Para brincar no carnaval Vem o homem da meia-noite Um abraço ao Jonas Sonorização Muito obrigado Biojo Segura Música Agora todo mundo pra filha Ao som dos clarinhos de mono O povo aclama com todo a dor O elefante exaltando suas tradições E também seu esplendor Oh linda Esse meu canto Foi inspirado em teu amor Vem com certeza Venho te oferecer com alegria O meu amor Oh linda Quero cantar a ti Essa canção Teus coqueiras O teu som O teu mar Fazer pra meu coração Minha dor A sonhar Eu além da ser igual Salve o teu carnaval Coisa boa Coisa boa E também seu esplendor Oh linda Oh linda Oh linda Esse meu canto Foi inspirado em teu louvor Música 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 Eu quero me dar pra não pé de corpo Eu quero me dar pra partir o corpo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ovo, pra saber se o corpo é ovo Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falo a partir o corpo Realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ovo Eu quero me dar pra não pé de corpo Eu quero me dar pra partir o corpo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ovo, pra saber se o corpo é ovo Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falo a partir o corpo Realmente eu quero tirar o corpo Pra saber se o corpo é ovo, pra saber se o corpo é ovo Proxima, lima, ponta e porquestra Afinando o colo Tocando o frevo é muita alegria A pão maravilhoso, vai abrir o nome do corpo é ovo, pra saber se o corpo é ovo, pra saber se o outro большой, vem e ovo Vamos lá e ovo, pra saber se o corpo é ovo, perfeito Não me dá pra saber se o corpo é ovo, pra saber se o Jungle é o fogo é ovo, pra saber se oego vai para saber se o próprio Música Nosso muito obrigado ao nosso secretário João Batista Ao nosso querido Robson Negreiros Nosso querido secretário executivo de turismo Robson Negreiros Eduarda Dutra, Andréa Carla, Elivânio, Edésio, Érica, Elano, Everton E o Lucas Obrigado gente, obrigado ao prefeito Marcelo Gouveia Prefeitura Municipal do Paudalho Secretaria Municipal De cultura, turismo, lazer e juventude Em nome do Darlan, em nome do Décio e do Darlan Obrigado, em nome dessa orquestra maravilhosa Obrigado a todos Valeu meu povo Valeu Paudalho O beijo do Rosemar Lima pra vocês E aí, orquestra Afinando o fole, tocando o frevo e alegria pra todo mundo O JOB! Yeah! Yeah! They're gonna move one more up See ya Yeah! They're gonna move one more up If they were coming and are on fire They're gonna move one more up You know Ray